Olá, pessoas lindas, maravilhosas, tudo bem com vocês? Vamos fazer aquele casal que tanto tá incomodando você, tá? Pode ser aquela mulher que roubou teu marido, que roubou teu namorado. Então, vamos desfazer isso, vamos separar, botar um pro lado, o outro pro outro. Que eles só vão brigar. Depois disso daqui, eles só vão brigar, vai ter muito ódio e a pessoa vai feder muito, tá? Eles não vão conseguir ficar juntos de jeito nenhum. Então, se você quiser, deixa seu like, se inscreve no canal bastante, compartilha o vídeo e vamos lá aprender a separar casal de um jeito bem fácil, tá? O que é que você vai fazer? Você vai pegar um ovo, tá? Um ovo cru, tá gente? Você vai quebrar e vai botar aqui no frasco. Esse frasco, ele pode ser de plástico, tá? Mas é muito importante que ele tenha tampa, tá certo? Colocou o ovo aqui. Você vai colocar o nome do seu amado, tá? Dentro do pote e o nome da mulher que tá atazonando aí, né? Fazendo o inferno da sua vida. Mas é que o nome dela é? Josefa. Josefa Ferreira. Olá, gente. Acabe hoje, tá? Com seu sofrimento, com seu desespero. Pare de ser humilhada e faça a pessoa comer na sua mão com essa grande amarração definitiva que custa apenas 50 reais. Se tem alguém atormentando a sua vida faça uma separação, tá? Coloque vizinho pra correr. Tá bem? Também custa apenas 50 reais. Entre em contato e reserve sua vaga enquanto tem tempo. Ferreira, tá? E você vai colocar aqui. Tá bom? Junto com o ovo. Aqui dentro você vai colocar vinagre, tá? Vinagre. Só isso. Certo? Você vai fechar. E você vai balançar. Tá? Com todo o ódio que você tem. Falando que eles não vão ficar mais juntos. Que vão separar. Que não vão ficar nenhum dia. Que não vai ter paz. Que ela vai feder. Que ele vai feder. Tá? Que enquanto eles ficarem juntos os dois vão feder. Tá bom? Balançou, balançou, balançou. O que é que você vai fazer? Você vai pegar isso. Você vai jogar no lixo. Tá? Botar no lixo. Numa encruzilhada. Num terreno baldio. Num lugar feio. Tá? E... Gente, pode ser de plástico, tá? E você vai entregar ao eixo marabou. Tá? Vai entregar ao eixo marabou. E ele vai tomar conta dessas duas pessoas. E você vai ver o resultado mais rápido possível. Tá? Então, faça com ódio. Tá? Entregue o eixo marabou. Que ele vai tomar conta dessas duas pessoas. E vai trazer muita, muita briga pra eles. Tá? E eles não vão conseguir ficar juntos nem mais um segundo. Tá bom? Gente, é isso. Gostaram? Deixe seu like. Se inscreva bastante no canal. Compartilhe o vídeo. Que o Pai Oxalá te abençoe sempre, meus amados. Tchau.